O São Paulo entrou na parada e o Cruzeiro virou a segunda opção do volante Tiago Mendes neste momento. Uma informação que foi divulgada pelo jornalista André Irmã, que como eu falei pra vocês, é assim com o Tiago Mendes. E até conseguiu uma entrevista exclusiva com ele na semana passada. Ou seja, o André Irmã é o cara mais bem informado pra falar sobre a situação do volante Tiago Mendes. Que segundo o próprio jornalista, se reuniu ontem com a diretoria do São Paulo e vai se reunir hoje com o treinador Zubendia. Para conversar o que eles planejam para o futuro do jogador, como pretendem utilizar o Tiago Mendes. Então com essa união e o desejo do jogador de voltar ao São Paulo, que é o seu clube do coração, acaba que deixa assim, né? Pô, peraí, e o Cruzeiro nessa história? A informação do André Irmã é que na semana que vem o Cruzeiro tem uma reunião marcada com o staff do atleta. Mas que o Cruzeiro não trata o Tiago Mendes como prioridade. E por isso não vai entrar em leilão. Todo mundo sabe que o Cruzeiro quer, é o Matheus Henrique. A grande prioridade, o grande investimento do Cruzeiro no mercado vai ser o Matheus Henrique. Se chegar o Peralta, Matheus Henrique e o Tiago Mendes, eu vou ficar feliz. Quanto mais jogadores de qualidade, melhor é para nós cruzeirenses. Melhor vai ficar a nossa equipe mais qualificada. Agora na situação do Tiago Mendes, com a reunião que ele teve ontem com a diretoria e vai ter hoje, neste sábado, com o Zubendia, a gente pode colocar ele muito mais próximo do São Paulo. E segundo o próprio jornalista André Irmã, o Cruzeiro não vai entrar em leilão. Não vai competir, o que deixa o caminho aberto para que o São Paulo feche esta contratação. Eu vou colocar agora na tela para vocês, as informações do jornalista Jorge Nicola sobre esta situação. Só que antes, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela, que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Nesta sexta-feira, o volante se reuniu com dirigentes do Tricolor, e a reunião foi tão boa que ficou marcado um encontro entre o Tiago Mendes e o Zubendia para este sábado. Se a coisa continuar fluindo, o São Paulo fará um esforço para tentar contratá-lo junto ao Al-Raian do Catar. Tiago Mendes tem mais um ano de contrato por lá, havia chegado na temporada passada, ao custo de R$ 23 milhões. O problema financeiro entre o jogador e o São Paulo não vai existir. Tiago já está disposto a abrir mão dos salários de R$ 2,3 milhões por mês a que tem direito no Catar. Vai receber certamente muito menos do que isso. Falta agora uma equação entre São Paulo e também o Al-Raian. Antes, o Tricolor quer entender se o Zubendia aprova as ideias e os projetos do Tiago Mendes em campo. O São Paulo busca um volante, de preferência um primeiro volante. A tentativa em relação ao Matheus Henrique não funcionou. O volante tem negociações avançadas com o Cruzeiro. E diante da vontade do Tiago Mendes em voltar para o Tricolor, isso pode ser facilitado. Atleta que já esteve no clube de 2015 a 2017 e saiu vendido para o futebol francês. Na temporada que acabou de fechar lá no Catar, o Tiago Mendes teve 20 partidas, um gol e uma assistência. Eu quero saber a opinião do torcedor. Se liga família, ontem o Cruzeiro acertou e já divulgou nas suas redes sociais que tem um acerto verbal com o Ceará pela transferência do zagueiro Jonathan Jesus, jogador de 20 anos de idade, que é tratado como uma das principais promessas do futebol nordestino. Principalmente para a posição de zagueiro. O jogador vinha se destacando nos últimos jogos com a camisa do Ceará. E um fator muito importante para que esta negociação fosse para frente foi como o Cruzeiro tratou a diretoria do Ceará nesta negociação. A gente viu a palavra do próprio Pedro Lourenço. Olha, o Ceará pedia 16 milhões, só que a multa do jogador era 6 milhões de reais. E aí, eles pedem 16, a multa é 6, eu vou lá e pago a multa e fico com o jogador por um preço muito barato. Porém, o Cruzeiro se recusou a pagar a multa. Falou, olha, o atleta só sai de lá se tiver um consenso do atleta, do Ceará e do próprio Cruzeiro nesta negociação. E o Cruzeiro se negou a pagar 6 milhões de reais pela transferência. Sendo, podemos dizer assim, dando o exemplo no mercado. E a informação que chega é de que até isso, né, teria facilitado uma negociação entre Cruzeiro e Ceará. E o valor fechado no final foi de 8 milhões de reais. Até porque o Jonathan Jesus não demonstrou interesse em renovar o seu contrato com o Ceará. E se mostrou muito disposto a fechar com o Cruzeiro. Uma negociação que foi comandada pelo CEO, né, pelo diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. E foi uma surpresa muito grande para todos os jornalistas. Como, por exemplo, ali, o Samuel Venâncio, que falou que esta negociação não avançaria. O Everton Guimarães também falou que esta negociação provavelmente não avançaria. Mas surpreendeu a todo mundo. E o Cruzeiro fechou a contratação do jovem zagueiro de 20 anos. Vamos aguardar e esperar, porque ainda não sabemos o que esperar deste jogador. O que eu sei é que jogadores como Bruno Alves e Pedrão, promessas das nossas categorias de base, jogadores com tremendo talento e potencial, vão perder cada vez mais espaço com a chegada do zagueiro Jonathan Jesus. Se liga, família. A próxima informação que eu vou divulgar para vocês, ela foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Neon, novo clube lá da Arábia Saudita, da 2ª Divisão da Arábia Saudita, que tem como dono o príncipe do país, estaria interessado na contratação do Michael. Já teria apresentado uma proposta oficial para que o Michael receba simplesmente mais do que ele recebe hoje no Al-Ilau. Ou seja, uma proposta praticamente irrecusável para o Michael. Ele jogou alguns anos no Al-Ilau, se jogar mais alguns anos no Neon, não precisa trabalhar nunca mais na sua vida, não precisa se preocupar com dinheiro nunca mais na sua vida. A proposta do Neon já está na mesa do Michael, e provavelmente o jogador deve aceitar esta proposta. A não ser que o desejo dele de voltar ao país seja uma coisa surreal, uma coisa totalmente fora do comum. Eu vou colocar agora na tela para vocês as informações exclusivas divulgadas pelo Jorge Nicola. Bora falar agora sobre Michael, que é alvo do Cruzeiro, do Flamengo, entre vários outros clubes. A notícia que eu quero contar para vocês é que ele tem em mãos uma oferta para ganhar mais do que os R$ 2,1 milhões, a que tem direito livre de impostos atualmente no All It Rádio. O contrato com a equipe de Jorge Jesus se encerra em janeiro do ano que vem, e ainda não há uma definição sobre uma prorrogação do contrato ou não. E em meio às ofertas do Cruzeiro e do Flamengo, surgiu o Neon SC. Time recém-criado na Arábia Saudita, para ser mais preciso, era um time que já existia, estava na terceira divisão, ele foi adquirido pelo príncipe Mohamed Bin Salman. E aí teve seu nome alterado para Neon SC. Neon é o nome de uma cidade que está sendo construída no meio do deserto lá na Arábia Saudita. E a promessa de que essa cidade vai ser a mais tecnológica do mundo, investimento gigante. Até por isso, Mohamed Bin Salman entendeu que essa cidade precisava de um time, a equipe já subiu para a segunda divisão e vai ter de longe o maior investimento da segunda divisão para voltar à primeira divisão o mais rápido possível. O técnico será o Pericles Chamoska, brasileiro, que fez ótimo trabalho à frente do Tawon, na elite do futebol nacional, foi quarto colocado, mesmo tendo seu time com muito menos investimento do que os concorrentes. E o Pericles Chamoska já conseguiu como primeiro reforço do Neon o Romarinho, que estava de saída do Al-Tirrat. Há uma proposta nas mãos do Michael superior aos R$ 2,1 milhões por mês livres de impostos para que ele se mude para o Neon. Essa resposta deve ser dada nos próximos dias e assim que... Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!